Olá, saudações aquiteiras! Bem-vindos todos que nos assistem aqui, gente, já falei para vocês, quatro categorias de reconhecimento instintivo do Akita, o tutor, o amigo do tutor, o estranho e o intruso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o estranho, quem é o estranho na cabecinha do Akita ou no coração dele. Gente, é muito interessante isso. Estranho para um Akita é a pessoa que passa e vai. Um exemplo que eu dou sempre é o do portão. A pessoa que passa pelo seu portão e vai embora é um estranho. Entretanto, a pessoa que toca o seu portão se tornou um intruso. Estranho é aquela pessoa que passa. É alguém que vem entregar alguma coisa na sua casa, é alguém que você está passeando com seu cão na rua e é um estranho e simplesmente passa. Muito embora não seja uma pessoa que ele tenha uma cisma com aquela pessoa. Porque às vezes a gente está passeando com os nossos cães e eles cismam com alguém. Então, aí a gente fica um pouquinho alerta, porque se o cão sinalizou, ele sentiu algo que nós não sentimos. E essa pessoa que é um estranho, ela não vai incomodar a família e não vai incomodar o cão em geral. Para os estranhos, os cães sequer latem. O estranho passa. Apenas se ele sentir uma energia diferente naquela pessoa, ele, embora sendo estranho, ele vai sinalizar. Então, o estranho nós vamos ter sempre em mente. O estranho é a pessoa que toca, que não toca o portão, que passa pelo portão, mas é a pessoa que toca o portão que se torna intruso. Ah, Soraya, mas a pessoa que vem, o veterinário, ele é um estranho para um Akita? Então, depende. Se ele botar a mão no Akita, ele se tornou um intruso e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, o tutor, o amigo do tutor que pode se tornar na família, como já falamos nos vídeos anteriores. O estranho é aquela pessoa que simplesmente existe, mas que não afeta a família. Este é o foco. Identificar quem é o estranho. O estranho é a pessoa que mora no apartamento da frente, que muitas vezes nós não temos amizade com a pessoa que mora no apartamento em frente. Ele sabe que aquela pessoa é um estranho, mas ela não invade o apartamento. Ela simplesmente sai do elevador e entra no apartamento dela. Estranho. Há que se ter essa diferenciação. O Akita tem que ter essa diferenciação para se tornar 100% equilibrado. Reconhecimento instintivo do tutor, do amigo do tutor, do estranho e do intruso. Um pouquinho só para vocês hoje, falando de quem é o estranho. Tá certo, gente? Beijo para vocês. Saudações Akiteiras. Tchau.